Em poucas palavras, sono é o que você tem geralmente antes de dormir, né? Você tá com sono, você começa a ficar lento. E sonho é o que você tem depois, né? Você depois de dormir, você tem o seu sonho. Você tá lá imaginando um montão de coisa e você acorda assustado depois de um pesadelo. Então, claro, como sempre, algumas frases aqui pra você associar essa palavra com o contexto. Ela adora dormir até tarde e acordar sem pressa. O sono é seu melhor amigo. Se liga nesse detalhe aí do melhor amigo, melhor amigo, o R do final, do melhor, junta com A. Melhor amigo. Em espanhol fazem muitas vezes, tipo, los amigos, fala los amigos. Ah, los amigos están reunidos. Em português acontece a mesma coisa. Ainda com sono, próxima frase, depois de um dia cansativo, olha a expressão aqui, um dia cansativo de trabalho, tudo que eu preciso é de uma boa noite de sono. Já falando aqui em dia cansativo de trabalho, eu lembrei que eu fiz um vídeo aí sobre várias expressões que você pode usar no computador pesado aqui. que eu coloquei aqui embaixo, você pode usar várias expressões em português que são relacionadas com trabalho. Um dia cansativo de trabalho relacionado, né? Nossa, o dia hoje foi muito cansativo no meu trabalho. Vou deixar aí na descrição do vídeo, como sempre, mais conteúdo pra vocês. Outra, a aula estava tão chata que fiquei com sono e acabei cochilando. Cochilar é o que você... O que, o que, o que, o que aconteceu aqui? E falando sobre cochilar, eu gravei um vídeo também sobre várias formas de você falar em português, como me quer dormir, de maneira mais formal e informal. Tá na descrição do vídeo. Praze. Eu sou uma eterna apaixonada por palavras, música e pessoas inteiras. Não me importa seu sobrenome, onde você nasceu, quanto carrega no bolso. Pessoas vazias são chatas e me dão sono. Clarice Lispector. E sobre esse chata, tipo, como pessoas são chatas, são aburrias, tem várias formas de você falar em português também, que a ou é, é muito aburrido, ok? Nem tudo é chato. Às vezes o pessoal associa, tipo, aburrido, chato. Então tudo é chato. Não, tem situações que não se encaixam. Então veja esse vídeo também. Continuando aqui, a gente tem sonho em português. Então primeiro a gente viu sono, olha só, sono e sonho. Sonho também, pelo menos no Nordeste do Brasil, é um doce. Um doce que vem na padaria, sonho. Ufa, maravilha, muito bom. Meu maior sonho é viajar pelo mundo e conhecer novas culturas. Nossa, ontem eu tive um sonho horrível com você. Na verdade, foi um pesadelo. Você tá lá e você sonha com morte, não sei o que, alguém te matando. Você já teve esse sonho super estranho assim? Eu já sonhei várias vezes com coisas estranhas assim, de morte, e que alguém me dispara, dá um tiro em mim, eu acordo assustado. Isso, nossa, foi um pesadelo. Qual era o seu maior sonho no tempo de criança? Agora, sono e sonho na mesma frase. Você liga aí. Eu tava com tanto sono, que nos poucos minutos que cochilei, tive vários sonhos. Eu tava com tanto sono, que nos poucos minutos que cochilei, tive vários sonhos. Você ligou aí? Sua filha tá com sono, mas não quer dormir. Ela tá com medo de ter aquele sonho outra vez. Ela tá com sono, mas não quer dormir, porque ela tá com medo de ter aquele sonho, que pode ser um pesadelo. Meu sonho é ter sono à noite. Essa é boa pra lembrar, assim, a diferença de sonho e sono. Pras pessoas que têm insônia, tipo, nossa, seria, é meu sonho, sabe? Chegar assim à noite, eu tá com sono pra dormir, mas eu não consigo dormir. Meu sonho seria ter sono. Uma frase pra inspirar. Um dia, aprendi que sonhos existem pra tornar-se realidade. E, desde aquele dia, já não durmo pra descansar. Simplesmente durmo para sonhar. Walt Disney. Meu povo, obrigadão por ficar até o final. É claro, isso mostra muito compromisso. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão aprendendo português. Essa dúvida é muito frequente. Eu vejo muita gente errando sono e sonho em português. Por quê? Porque em espanhol usa a mesma palavra pros dois. Tem um sueño, e eu teria tanto sueño que tuve um sueño. Mas a gente não tem, eu tive muito sono e tive um sonho, né? É a mesma palavra pros dois. Cada idioma com suas particularidades, né? Tem coisas que em português, por exemplo, muito em português. Não existe muy em português, só existe muito. Não existe mucho, como muito dinheiro e muy quente. Não, é muito quente ou muito dinheiro. Em espanhol, não. Ah, é muito caliente aqui, esta cidade, é muito caliente. Ou hace mucho calor. Por que não hace muy calor? Não, 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 isso é muy. Agora é mucho. O brasileiro fica... A mesma coisa acontece com vocês que estão aprendendo português. Mas por que sonho e sonho? Por que não usa a mesma palavra? Um grande abraço aí pra vocês, sucesso e até a próxima. Valeu. Tchau.